De novo, de novo aquele atrapalhante, eita, mas tá bom. Dá um like no final de vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. E aperte um sininho pra não perder todos os vídeos que você não viu. Eu tô lançando um. Quantos golem tu lançou? Ai, tá derramando, tá derramando o suco em cima de... Ó, ele tá bebendo o suco. Não dá de ver porque tá um pouco escuro, mas tá bom. Vamos tentar reagir pra torre do cara. Nós estamos indo contando. Ele avacaiou com a nossa teto. Mas tiramos do belo de um dano da torre dele. Tem um gato aqui. É lá, tem você? Quem vai ganhar? Vai ficar de cabeça pra baixo o vídeo? Tá bom. Deixa de palhaçada. Trinta. E vai perder. Júlia, pera, pera, pera. Trinta segundos. Filma. Bora. Trinta segundos. O menino não vai bater lá. Bora. Bora, 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 bora. Rápido. Vai. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. É, nós ganhamos. Vocês estão vendo. Esse deck é bom demais, né? Era pra você que tiver mineiro e mago de gelo. E o golem também. O golem para ajudar a sua... Ui, o troféu, Max. O troféu, Max. Peraí, eu tô filmando, hein? O troféu, Max. Dá, tira tua mão aqui. Max, eu entro. Tá, que tem. Negante até a nossa fatia, filha. E pra vocês verem o nome do nosso clã. Entra aí para ajudar o nosso troféu. Não se esquece. O nome do clã é Aqui Nós Dali. Se você tiver muitos baú bons, mande pra mim, dê seu e-mail e dê um like. Tchau, galerinha. Uuuu!